Meu nome é Thalita, tenho 30 anos, conheci o CAPS-AD em 2009, onde eu vim pedir ajuda, porque eu era usuária de crack, morava na rua. Conheci o curso de redução de danos através do CAPS-AD, na Unifesp. Hoje eu sou facilitadora, e como facilitadora eu pretendo ajudar pessoas que se encontram na situação que eu estava, em situação de rua, usando a se recuperar, a ficar melhor, assim como eu me sinto hoje.